Boa noite, boa noite, vamos chegando, hoje eu vou pintar algo relativo ao inverno Eu escolhi desde ontem essa imagem, a imagem está aqui junto com o local, está tudinho aqui, guardadinho, sete chaves Então, daqui a pouco nós vamos começar já Já vou explicando a vocês, eu estou usando o aquarela Lucas hoje, a cor Aureolin e vermelho permanente E da Wilson Nils, azul da Prússia Ambas são transparentes, essa só tem um pigmento Essa daqui também é PR242 Amarelo tem o PY175 E a azul da Prússia da Wilson Nilsson Tem um, acho que é P, P alguma coisa, agora eu me esqueci do azul, PB, é PB Blue, né? PB 27 Então, aqui tem esse outro tom de azul, mas que já estava na palheta e eu não quis desperdiçar Mas eu não vou usar, vou usar só esse mesmo, azul da Prússia, esse mais escuro Esse daqui que é o vermelho permanente da Lucas E o amarelo caurolinho, que é esse que está aqui Então, eu vou fazer, na verdade, uma paisagem, né? Oi Mariana, boa noite Vou fazer uma paisagem aqui e vocês vão descobrir qual local que eu vou pintar relativo ao inverno Será que quem descobrir vai ganhar um brinde? Que brinde que vai ser hoje? Então, assim, eu estou com a foto aqui do local Só que essa foto está num dia muito quente Então, eu vou adaptar ela aqui, colocar em outros tons, tá? Então, vamos lá Vou fazer, é claro, um céu mais cinzentado, né? Aqui Eu não estou com papel 100% algodão Um papel BOL É o Rame Mule, mas ele não é 100% algodão Tá? Ele é um papel rugoso Então, ele não é igual o Cezane que eu trabalhei semana passada Que eu podia voltar várias vezes o pincel nele, né? Então, esse aqui Eu já não vou fazer isso Então, vamos lá Vou começar aqui pelo céu Vou começar aqui pelo céu Vou reforçar mais um pouco aqui o cinza Esse cinzentado Vou levantar aqui um pouquinho Para escorrer aqui a tinta um pouco Eu estou com papel rugoso Eu quero que esse já dê uma escorrida Vou acentuar mais aqui em cima Que a aquarela depois ela vai clareando, né? E aqui eu vou deixar um tom bem mais clarinho, né? Nessa passagem aqui desse fundo Eu vou deixar um tom mais clarinho Vou virar aqui Vou tirar um pouco daqui que escorreu pra cá Pra não me atrapalhar aqui Posso tirar um pouquinho aqui Pra dar uma clareada Ficar muito escuro Mas aqui não vai fazer diferença Eu penso que aqui já com esse azul Eu já posso ir fazendo essa fusão Dessas árvores De trás Com o céu Boa noite Boa noite pra quem está entrando Quem será que hoje vai descobrir a paisagem que eu estou pintando Vou tirar um pouquinho aqui Pra não perder aqui o meu desenho Porque essas árvores daqui Porque essas árvores daqui Elas estão vindo até ali em cima Quero tirar um pouquinho aqui Esse tronquinho aqui também Então agora Eu já posso deixar um tom frio lá atrás Nesses arbustos Deixa eu botar um pouquinho aqui as tintas pra cá Que estão me atrapalhando Boa noite, boa noite Boa noite Aí aqui eu já vou dar uns tons mais escuros Pra levar isso bem lá pra trás Deixar essa base aqui mais escura Aqui dá uma subidinha E pra cima Vou continuar com esse tom de cinza Mas eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo nele Pra cá Vou misturar logo Pra ele se fundir aqui Nessa vegetação de trás Deixar a coisa bem Bem esmanhecida Porque eu vou deixar secando aqui Porque as árvores da frente É que eu vou estar acentuando mais na cor Pra trazê-las bem pra frente Então eu tô aqui com Como eu falei Hoje eu tô usando o azul da Prússia Um amarelo da tinta Lucas Aurolim E um vermelho permanente também da Lucas E esse azulzinho que tá aqui na paleta É só pra não desperdiçar a tinta Ele vai ficar esse outro tom aqui Mas eu não vou usar não Vou usar mesmo o azul da Prússia Que conforme eu falei com vocês E aqui eu vou acentuar ainda mais um pouquinho Eu só não quero que fique muito verde Então vou botar um pouco do vermelho Que aí eu vou quebrar esse verde Eu quero deixar o verde pra frente Não quero esse verde aqui atrás Eu vou deixar esses gaps Aqui atrás Nessa fusão De uma área aqui com a outra Posso tirar um pouquinho desse lado aqui Dá uma clareadazinha Um papelzinho E agora pra cá Eu vou fazer Eu quero chegar num verde De luz Que aqui passa uma luz De acordo com o meu desenho E comecem A dar as sugestões do local Eu quero fazer um verde Mais um verde De luz Mais um verde frio Eu não quero esquentar Igual tá aqui na minha Na minha paisagem não Na minha referência Aí depois vocês vão ver Porque senão vai parecer Se destacar muito como inverno né Principalmente esse verde aqui De trás né Então eu quero Deixa eu pegar um pouquinho Aqui do violeta Eu já queimo ele um pouquinho Como eu sei Que vai clarear Né Quero que aqui Também chame Bem a atenção Depois eu vou vir aqui Rapidinho Tirando Aqui vai passar luz Eu quero deixar esse Azul lá do fundo Mais azuladinho Mais esmanhizado Tirar um pouquinho Só com papel aqui Pra que quando chegar aqui No primeiro plano Eu consiga Dar um destaque Maior nele Aqui vocês já estão vendo Já um pouco Mais alguma parte Do desenho Que eu tava tentando esconder Que faz parte aqui Do processo De vocês Adivinharem O que que eu tô pintando O local O local E o ponto exato Da onde é Tá É só O local O local Não Quero saber O ponto turístico Que eu tô representando Aqui Que eu vou tirar Um pouquinho Ver se eu consigo tirar Um pouquinho desse Verde Pra não ficar marcado Quando eu puxar o tronco Apesar de não ser um papel algodão É um papel muito bom De 300 gramas Papel rugoso Então lhe dá pra brincar Mais com ele Não tanto quanto o outro Da semana passada Conforme falei com vocês Aqui eu só tô tirando Porque eu não quero perder O meus tronquinhos Tô deixando secar Aqui vai entrar Vai ter um Mais sombras Mas aqui eu quero fazer a luz Aqui Vou fazer Não quero que fique muito escuro O cinza tá bom Aqui vai ter a sombrinha Sombra E agora eu vou Já marquei Eu vou com um tom mais clarinho Bem mais clarinho aqui Do que eu fiz Pra dar uma luminosidade aqui Vou logo aqui pra não ficar marcado né A aquarela marcada Fica feio E eu não gosto Aqui pega Aqui é menos Bem menos Aqui pega um pouquinho de luz Vindo de trás Vou acentuar ali a sombra Daqui da frente Vou acentuar essa sombra aqui também Que eu vou deixar esse tom de cinza Pra fazer essa parte da referência aqui Isso aí também é um Uma É... Mudar os tons né Pra que a A outra coisa que a gente esteja pintando Ela também consiga se Se destacar né Aqui eu já posso ir puxando Sombra Puxar Puxar como se tivesse um... Que vai ter bastante árvore aqui atrás né Então já puxo Vou voltar lá atrás no fundão É o inverno Mas em que local é esse inverno? Então Em que local do nosso país É essa paisagem Tá? O nome Foto Tudinho ali Pra vocês Pra vocês não dizerem que a marmelada Tá tudo registrado ali Aí aqui eu quero acentuar mais um pouquinho aqui essa base E pra cima a gente tira né Caio vai esmanhecendo Vou dar uma acentuada aqui nessa... Nessa luz aqui da frente Pra se destacar mais dali de trás Vou botar mais amarelo Vamos lá, vamos lá Quero ver as sugestões Do que que eu tô pintando Quem sabe Será que alguém já visitou esse local? Chamar mais aqui no verde da frente, ó Pra destacar mais um pouquinho Essa minha paisagem E aí eu vou vir aqui, claro E vou mesclar um pouquinho Pra não ficar essa coisa muito... É... Marcadinha né Depois eu volto com a sombra de novo Aonde eu achar que... Que devo Essa sombra... Essa sombra vem mais pra cá Então essa eu posso deixá-la juntar mais acentuada Do que as de trás Que elas estão mais próximas né Aqui eu vou dar mais uma... Sombreada Ali é escuro também Como tivesse... É sombra de algum arbusto aqui atrás Projetando aqui nesse chão Vindo pra cá Vindo pra cá Aqui eu também vou acentuar Porque como tá próximo né Posso até esquentar agora mais um pouquinho Porque tá... Bem aqui... Próximo a mim Então... Posso dar mais uma esquentada aqui Porque no que eu esquento aqui Eu levo pra lá né As outras coisas vão lá pra trás Tirar um pouquinho Tirar um pouquinho Pra não ficar marcadinho Alguém já... Isso é o que eu quero que vocês descubram João Qual é a paisagem que eu estou pintando Então... Lá atrás... Nessas árvores de trás Eu já vou começar a fazer um cinza Uma cor bem escura também Bem escuro Pra que essa vegetação que tá vindo Ela comece a se destacar Então já vou começar a fazer alguns... Alguns detalhezinhos aqui Pra começar a trazer... É... A vegetação Posso vir com um tom mais verdinho também Pra cá... Aqui... Vou fazer... Simular uma... Árvore aqui... Característica desse local... Vamos ver como é que vai sair... Vamos ver como é que vai sair... Vou fazer... Vou fazer uns galhinhos aqui... Vou puxar uns galhinhos... Aqui... Acho que vai ter que ser mais... É... Larguinho... Um pouquinho... Vamos ver... Vamos ver como é que ele vai ficar aqui... Vou puxar... Um pra cá... Um pra cá... Vou fazer um... Um pra cá... 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 Inclusive nós aqui do Rio de Janeiro Também Vou puxar uns galhinhos Vamos caprichar nisso aqui Fazer Os detalhezinhos Mais uns detalhes ali atrás Encher mais um pouquinho Essa aqui ficou mais Bonitinha Gostei mais daquela dali E aqui vou fazer Também a copinha Dessa vegetação Mais ao longe Vou tirar um pouquinho Agora eu vou fazer os tronquinhos É, tem araucália Não é gramado Não é gramado Mais próximo que gramado E eu resolvi fazer Desse local Nessa cidade Porque tem a ver com arte Aí eu achei a história Da artista Interessante E uns dizeres Umas palavras dela Que me chamaram a atenção Aí eu falei Nossa É essa É essa Gostei muito Porque eu gosto muito De leitura Então eu me identifiquei Também Com ela Por causa disso Por causa dos dizeres dela Aqui eu vou tirar um pouquinho Desse lado Porque eu já consigo Mais Uma luzinha maior E o outro lado Eu vou escurecer Estou evitando Cor muito quente Como eu falei No início Então eu estou usando As três primárias Aqui Prússia O vermelho permanente Ou aureoline Da tinta de luca Vem uma ótima Tubão Hein galera Vem um tubão De 24 ml Ela não é barata Também Centro e poucos reais Mas vem Bastante conteúdo E a pigmentação Também é muito boa Deixar mais De marronzinho Pra não É Fundir muito Com Com Lá de trás Confundir muito Com o tom Lá de trás Essas eu quero Mágica Primeiro plano Lembrando Que eu não posso Estar mexendo Muito Que eu estou Com o papel Bem Senão ele pode Esfolar Aqui tem uma Árvore Zona E eu poderia Estar com as cores Prontas Do tubo Mas eu gosto Também de trabalhar Assim Aqui Esse tronco Ele não está pegando Muita luz Ele está Numa área de sombra Tá Aí ele não está pegando Muita luz Aí eu vou Com o outro pincel Aqui Tirar um pouquinho Em algumas partes Ó Eu já dou uma Leveza nele Aqui também Não Curitiba Não É porque eu não Fico olhando Toda hora Para Aqui Para a televisão Que está Mostrando Vocês Aí só Que não levanta Aqui a cabeça Que está dando Para ver Como eu estou Sozinha Não tenho Um auxiliar Aqui Que já Já vou puxar A orelha Dele Ele está Lá na sala E não veio Me ajudar Entendeu Para bom Entendedor Meia palavra Basta Né Mas Tudo bem Deixe estar Deixe estar Vamos Brincadeiras A parte Fazer Mais Um Um Os galhinhos Aqui Acentuar Aqui Essas Sombras E agora Vou partir Quero tirar Um pouquinho Mais Daqui Isso Isso Agora Eu vou fazer Tem uma Armorizinha Aqui Ela é Meio Vermelhinha Ela Eu acho Interessante Eu colocar Uma corzinha Quente Aqui Eu acho Que vai ficar Bacana Misturar Ela Um pouquinho Com o amarelo Primeiro Aqui Para ficar Mais clarinha Desse ladinho De luz Vai ficar Legal Colocar Ela Aqui Outro Pincel Daqui A pouco Para estar Fazendo As árvores Daqui De Próximas Aqui É Um Arbusto Zinho Só Para dar Um Charmezinho Para cá Vou escurecer Para esse lado Puxar Um Ela é Baixinha Uma Coisinha Aqui Só Para não Ficar Sem Nada Acentuar Aqui Essas Sombras Mais Um Para cá Como se Tivesse Outras Árvores Ali Vindo Deixa eu ver Se alguém Falou Mais Algum Local Todo Mundo Quieto Se alguém Quisar Fazer Alguma Pergunta Sob Sob Tinta Sob Alguma Coisa Pode Me Fazer Tá Ele Legal Eu Senti Que eu Passe Dar Uma Escurecida Também Agora eu vou fazer uns tonzinhos aqui para fechar essa parte da árvore Ninguém adivinhou, né? O local, a cidade é aqui no Rio de Janeiro, muito frequentada no inverno É Campos do Jordão Essa área que eu estou pintando Ela fica em Campos do Jordão E é um museu, faz parte de um museu Que tem obras de uma grande escultora brasileira Vou fazer como se tivesse uns galhos também caídos para cá Dessa árvore aqui Aí conforme eu estou colocando esse escurão para cá Eu afasto algumas coisas que eu quero colocar para trás Aqui também, para cá Aqui como se tivesse um galho caindo aqui em cima desse tronco Para ele não ficar só esse tronco aqui Posso colocar também Não é Friburgo É em Campos do Jordão esse local Em Campos do Jordão É num museu De uma escultora Que eu me identifiquei também muito com as palavras dela As frases dela E agora eu vou fazer a escultura aqui Vou pintar a escultura Que é uma das esculturas que tem nesse museu Fazer o cinza Aquele cinza que eu fiz Que eu falei que ia guardar para cá Vamos ver se eu consigo chegar nele agora Agora que eu quero Eu quero ver se eu vou chegar nele Aqui Acho que eu achei Achei Aí eu vou puxar aqui Não gosto de coisa muito marcada Deixa eu Aqui é luz Então vai ser bem mais clarinho E aqui eu vou puxando a sombra É esse mesmo Felicia Lerner É uma grande escultora Modeladora Que ela não utilizava o entalhe Ela gostava muito de De manusear A argila Entre os dedos Ela Após a morte do seu marido Foi em 62 Morar em Campos do Jordão Então ela tem obras Dela nesse museu Que ela doou ainda em vida E Ela realizou a última série Das esculturas delas Até 1982 Já Bem idosa Ela ainda produzia Obras Mas ela veio a Passar os últimos dias Na verdade Depois que eu pesquisei Eu vi Na cidade de São Paulo Mas ela deixou Essas obras dela Doação Para Campos do Jordão E o nome dessa última série É intitulada Moldura ou Árvore Aí depois disso Ela começou Dessa última série Ela começou a produzir Em bronze Nas peças menores Não tão grandes Como esta Vou só fazer mais alguns detalhes Aqui Eu pego lá O papelzinho Que está aqui Para vocês verem Que aqui na verdade Eu vou insinuar Mas eu também não posso Mesmo insinuando A gente também não pode Perder o O desenho A forma Do que a gente está Produzindo Então tem que ter Um pouquinho Mais de De Atenção Para também Não ficar Marcadão E a gente Escurece Esse lado De De Sombra Aqui Aqui Também A sombra Ela está Segurando Uma mulher Segurando Um Bebê Uma criança No colo Aqui Também Sombra Então quem ganhou Foi dessa vez Foi a Magali A Magali Que ganhou Adivinha Dessa semana Muito bem A gente tem alguém Querendo fazer Alguma pergunta Tinta Sob Tinta Alguma outra Coisa Podem fazer Aqui Eu vou Escurecer Um pouquinho Tem que destacar Um pouco Aqui As costinhas Dele Aqui A cabecinha Dela A parte Da luz No rostinho Qualquer coisa Depois de secar Eu dou Mais um Um detalhe O pescocinho O pescocinho Dele está Para cima Aqui Eu escureço Atrás Dela Porque Aí Ela Sobressai Jogo Para cima O contorno Do corpo Dela Vai Sobressair Mais Também Vou fazer Dar um Escuro Só que Aí Tem que Ir rápido Para Essa Tinta Não Ficar Parada Aqui Isso aí Melhorou Ficou Aparecendo Mais O contorno Dela Aqui Também É Uma área De sombra Escurecer Aqui Essa Área Que está Com sombra Aqui No meu Modelo Pegar Um pouquinho De Amarelo Acrescentar Aqui Para Dar Uma Esquentada Está Muito Branca Vamos Olha Um Lari – É – Está E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Dessa do museu. As palavras dela que eu gostei muito, quando já estava afindando seus trabalhos, ela me identifiquei porque a gente, quando está pintando, a gente sente um cansaço, mas ao mesmo quando a gente pega uma obra muito grande, fica o dia inteiro nela, olhando para ela, é um cansaço, mas quando termina é um misto de cansaço e bem-estar. Aí ela escreveu assim, Trabalhava com orvalho no rosto até cair em gotas como se fossem lágrimas, mas o que eu sentia dentro de mim depois de terminar era um cansaço e um bem-estar vendo as esculturas se unindo com as montanhas. Então sabia que minha casa me esperava. Mudei de lugar e quando ela saiu de Campos, do Jordão, foi para São Paulo. Cidade grande, São Paulo, janelas grandes, noites azuis, milhares de estrelas e eu só posso querer contá-las sem jamais conseguir. Mas o que eu posso sempre é sonhar. Até um dia, quais estrelas me fundir e deixar os sonhos para os que gostam de sonhar. E com essa frase dessa grande artista plástica, dessa escultora, eu encerro a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. e até a próxima live. Tchau. 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 Tchau.